Contemplados pelo Programa de Pesquisa para o Sistema Único de Saúde, três projetos desenvolvidos na Universidade Franciscana foram apresentados ao público em Santa Maria. O evento ocorreu em um salão da instituição no bairro Nossa Senhora do Rosário, reunindo cerca de 160 pessoas, entre pesquisadores, professores, gestores e profissionais da saúde de Santa Maria e região. Os produtos desenvolvidos buscam promover o cuidado com a saúde de crianças, adolescentes e gestantes. Com mil exemplares impressos, a cartilha de orientações sobre pré-natal, parto e pós-parto será disponibilizada nas unidades de saúde do município ainda este mês. E em parceria com a 4ª Coordenadoria Regional de Saúde, deve chegar a mais de 30 municípios da região central. A coordenadora do Mestrado Profissional em Saúde Materno-Infantil, Dirce Baques, destaca a importância desta colaboração. Essas parcerias são fundamentais. Se a gente não tiver essa ponte, você aqui na universidade não faz nada e vice-versa também. Então, essa cooperação hoje de entendermos as demandas e compreendermos e acolhermos as demandas da comunidade, da Secretaria da Saúde, enfim, é fundamental até para nós fortalecermos em nossas iniciativas como universidade e vice-versa. Eu sinto hoje, para mim está muito claro e cada vez mais a gente precisa fortalecer essas trocas, essas parcerias, essa cooperação, eu diria. Com foco na redução da gravidez e infecções sexualmente transmissíveis na adolescência, foram lançadas cartilhas, ferramentas de comunicação e dois jogos. De acordo com a orientadora, a professora da UFN, Regina Costenaro, além das unidades de saúde, o material será distribuído em escolas. Ao diário, ela explica o papel dos jogos na construção do conhecimento sobre as temáticas. Já fazem mais ou menos uns 20 anos que eu trabalho com adolescentes. Então, eu juntei quantidade das questões que eles mais têm dúvida em sala de aula, nos grupos de adolescentes que eu faço, e foi assim que saíram essas questões ali. E outra coisa também que eu acho importante falar, é porque o jogo, eles são jogados com equipe. E daí, eles querem vencer. Só que para eles vencerem, eles têm que saber responder aquelas questões. Então, é uma maneira lúdica do aluno aprender e dele se fixar naquilo ali. Que não é só jogar por jogar, ele está jogando e ele está aprendendo. Então, Deus ajude que isso sensibilize esses adolescentes. E que os professores também nas escolas e os profissionais de saúde, nas unidades básicas de saúde, também se empoderem do conhecimento desses jogos, principalmente da cartilha, e que façam jus, que seja distribuído e que tenha ótimos resultados. Com a proposta de qualificar o acompanhamento multiprofissional de saúde no crescimento e desenvolvimento infantil, produtos como a cartilha Criança Segura, o e-book Dermatoses Nutricionais na Infância e o folder Auxilie no Desenvolvimento da Criança foram apresentados no encontro. Enquanto orientadora, a professora da Universidade Federal de Pelotas, Rosiane Rangel, destaca a troca entre pesquisadores e profissionais da saúde como essencial para obter resultados. O que eu acho que é mais válido e importante é a questão da construção em conjunto, não uma construção impositiva no sentido de um material é esse, utilizem. O material foi construído, validado com o seu conteúdo, foram mais de três, quatro oficinas para cada material que nós precisamos utilizar, mas o que eu penso que fica de mais forte de tudo mesmo é a participação das pessoas, dos profissionais que fizeram parte e especialmente no nosso projeto, a gente teve fortemente a atuação dos agentes comunitários de saúde, então acho que fica o agradecimento a esses profissionais que foram extremamente importantes e fizeram com que o projeto acontecesse. O secretário de Saúde de Santa Maria e presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul, Guilherme Ribas, acompanhou as aprentações. Ele fala sobre os próximos passos nessa parceria. A cartilha tem que ser apresentada para as equipes, ser apresentada para os usuários do SUS. Apresentando, eles vão aderir muito mais. Então é monitorar agora esses projetos e os projetos futuros, dialogar para ver quais são as prioridades, não somente do município de Santa Maria, como as prioridades da região. E buscar sempre trazer essas experiências. Como eu falei, nós temos um evento estadual, que é um evento do COSEME das experiências exitosas, esses trabalhos têm que aparecer. Porque daí nós podemos trazer para o Rio Grande do Sul inteiro, para os 497 municípios, e se for vitorioso, trazer para os 5.770 municípios do Brasil inteiro, para divulgar e trazer que isso se espalhe positivamente no nosso Brasil. Também participaram do evento representantes da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFN, do PP-SUS no Rio Grande do Sul e da Coordenação Nacional do Programa pelo Ministério da Saúde. E aí E aí E aí